Aê pessoal, Thalita Maciel, outubro é o mês de prevenção do câncer de mama e eu trouxe para vocês como que tem que ser o nosso dia a dia, quais são os alimentos que a gente tem que incluir na rotina em relação à prevenção do câncer de mama. Os alimentos roxos possuem substâncias que ajudam no tratamento e prevenção do câncer de mama. Então tem que ter na nossa rotina suco de uva integral, amora que inclusive está na safra, nós temos aqui outras frutas, aqui tem cereja, ameixa, uva, alimentos anti-inflamatórios, abacate, azeite, nozes e também suco verde e é claro, nós temos aqui a nossa tapioca 100% natural, sem conservantes, saborosa e associada com uma proteína magra, inclusive com açafrão ou com curry, vai ficar fantástica. Bom, compartilhe esse vídeo com outras mulheres e você agora já sabe como que tem que ser a sua rotina, quais são os alimentos que você deve fazer parte aí do seu cardápio em relação ao combate e prevenção do câncer de mama e a saúde integral da mulher.